Voltamos com tudo nessa segunda temporada de Good Girls E que episódio foi esse, meus amigos? Então bora lá que a gente tem muito pra conversar sobre esse primeiro episódio Que já entregou muita informação Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer E se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento Peço desculpas por não estar devidamente arrumada, mas a gente está no meio do carnaval Só que eu não poderia deixar de fazer esse vídeo Porque eu adoro essa série e eu acho que vocês deveriam assistir se não assistem E se esse vídeo tiver uma boa receptividade, a gente vai assistir essa segunda temporada semana a semana Então já sabe, se quiser um espaço pra falar sobre Good Girls Espalha esse vídeo pela internet, chama os amigos, chama todo mundo Pra gente debater essa segunda temporada juntos Então dando o background dos acontecimentos da primeira temporada O episódio já começa bem com um resuminho do que ficou faltando explicar nessa segunda temporada A última situação que a gente tinha da primeira temporada Era a Betty na cozinha, com o marido todo espancado e amarrado E o Hill falando com ela e dizendo Ó, tu tem que escolher, se tu quer ser a rainha, tem que ser no medieval mesmo, tem que me matar E aí, já no início, aparece ela cheia de produtos de limpeza, indo limpar o carpete todo ensanguentado Só que não fala quem é que levou o tiro, se alguém morreu ou não E a gente vai saber ao longo do episódio o que que aconteceu E aí, o que que aconteceu, né? Na retrospectiva a gente entende Obviamente ela não conseguiu matar ninguém, e aí ela acaba levando um sermão do Hill E ele diz pra ela que ela queria chegar no topo do negócio, mas não queria se sujar Mas no fim das contas ele falou, não, tu fez um bom trabalho, a gente tá aqui, tipo aqui E aí, deu um tiro no marido Antes disso, aparece a Anne tendo um caso com o ex dentro do carro Sendo que no final da primeira temporada eles estavam tentando se acertar ali Se não como um casal, pelo menos como pais da Sally Agora, se eles vão se acertar de outra forma Isso provavelmente vai ser desenvolvido ao longo da temporada Até porque ela descobre no final desse episódio, através da filha dela Que a Nancy, a atual esposa do ex dela, tá grávida Sendo que ela tava tentando a eras engravidar No arco da Ruby, o marido dela, que é policial, tinha descoberto o que ela andava fazendo no final da primeira temporada E agora ele mal fala com ela, como casal Ele tá bem chateado com ela ainda, e isso tá refletindo no relacionamento deles e na família Porque as crianças também tão percebendo E uma coisa que eu achei interessante nesse primeiro episódio É que a princípio eles vão dar mais espaço pras outras crianças se desenvolverem Não só a Anne e a filha da Ruby E eu espero que se mantenha dessa forma, porque aí a trama pode expandir E depois que a gente consegue entender todo o rolê que aconteceu na cozinha Com a Beth, o Hill e o marido dela Aparecem as três no hospital Já que o cara é um vaso ruim que não quebra E ele não morreu Só que antes dela saber disso, ela tava tendo uma crise absurda de riso E as duas tavam tipo, sem entender nada E nem ela tava entendendo porque que ela tava rindo E tipo, ele ficou vivo, mas ele não tá 100% ainda Ele só ficou estável Mas não interessa, o grande fator aqui é que ele não morreu E aí mais pro fim do episódio ele volta todo bolado pra casa Mesmo ele tendo feito coisa errada também Nada tão extremo como dar um tiro em alguém Mas na primeira temporada ele tinha fingido ter câncer Pra que ela não chutasse ele pra fora de casa No arco do Leslie, aquele cara chatíssimo Que vive importunando a Anne e vive perseguindo a polícia Ele tá lá no mercado catando material e xingando segurança Dizendo que ele tava em comum e com elas E reclamando, como sempre, de que a polícia não fazia o trabalho dela direito E não levava ele a sério Esse saco de evidências ele leva até o apartamento do policial E o policial fica puto da vida Porque ele teve a audácia de ir no apartamento dele tarde da noite Falar as maluquices que ele tinha que falar E aí eles brigam, o cara fala Tu tá louco de vir aqui no meu apartamento, tá maluco? E joga ele pra fora do apartamento E a gente consegue ver que tinha um cara dentro do apartamento Um acompanhante do policial Isso é uma maneira sutil de nos mostrar que o policial é gay E eu não sei se essa informação é uma má informação avulsa Ou se eles vão usar pra alguma coisa Depois de escorraçar o cara do apartamento dele E ficar com o saco Ele descobre que ele pode ser útil Já que ele conseguiu uma compatibilidade entre a caneta que ele encontrou no local E a caneta usada pra escrever no envelope que tava dentro do cofre Lembrando que essa cena era pra armar contra o Hill E pra elas próprias não serem presas Mas com essa evidência da caneta Elas arranjaram um pepino a mais pra resolver A Ruby na casa dela tava explicando pras crianças Por que que o Dean tinha levado um tiro E a Betty tava fazendo a mesma coisa E é nessa cena em especial que a participação das crianças é mais expressiva Pelo menos tem alguns que falam mais do que falaram na primeira temporada completa Né? Mas prosseguamos O policial depois de ver aquelas evidências E ter aquelas ideias Foi na casa da Betty Intimidar ela assim de leve Dizendo que acharam o DNA na caneta Através de um batom E aí ela precisaria ir na delegacia Pra ceder uma amostra de DNA dela Ela falou Ah não, quer saber, vai embora Preciso de um advogado E a gente conversa depois Na casa da Ruby Tá acontecendo o mesmo papo E o Stan Tá falando pra ela Pelo amor de Deus Se entrega Que ele vai com ela Que não tem problema Que eles não tão se importando com quem ela é Eles só querem as informações E quem se entrega primeiro Tem o melhor acordo Depois que eles dois tem essa conversa As três vão conversar entre elas E aí a Annie aproveita pra xingar a Betty Dizendo que ela foi mega amadora E perguntando Por que diabos só abriu a caneta com a boca E a Ruby opta por não falar nada Do que ela conversou com o marido Sobre o acordo e tudo mais Só que ela já tinha meio que decidido que ela ia falar com a polícia E aí as duas deram uns presentes pra filha dela A Annie deu DVDs pra ela ver enquanto ela tava deitada E a Betty deu uma coxa de retalhos Com as citações que ela gostava mais dos livros E aí é aquela coisa, né? Elas são muito amigas E ela tava se sentindo muito mal de ser a dedo duro Pra proteger a família Nisso ela consegue pensar numa solução Que é roubar a tampa que contém o DNA da Betty Porque aí eles não tem como incriminar ninguém No início elas ficam meio assim com a ideia Tipo, como é que a gente vai roubar uma evidência, né? Mas ela segue o cara durante o dia inteiro Pra saber a rotina dele E aí a Betty no fim das contas Colabora com a polícia E cede uma amostra do DNA dela Na parte da Annie Ela e o Greg Tavam lá na cama de boas e tal E ele joga o rojão Dizendo que ia se separar da Nancy E aí ela fica meio transtornada Do tipo, como assim tu vai se separar dela? É uma decisão que precisa de uma lista, né? E aí a Cady chega e eles fingem Que eles tão brigando dentro do quarto Como eles sempre fazem Porque pra todos os fins Ele ainda tá traindo a mulher dele Mesmo que seja com a mãe da filha dele Bom, a Ruby decide então Que não vai até a delegacia Entregar ninguém Até porque ela vai se ferrar também E aí ela chega em casa Na hora que ela lavada E o Stan fala Tá aí, tu não vai fazer nada? Prefere perder os aniversários dos teus filhos? Aí ele começa a falar Que ela fez isso e aquilo E a pena vai aumentar Aí ela falou que simplesmente Não conseguia fazer isso E que as amigas também tinham filhos E que elas iam perder Tantos aniversários quanto ela Até então a série tava bem carregada Tava bem dramática E aí vem a cena mais engraçada Da série toda A Ruby vai no Starbucks Porque o cara ia lá pegar um café E ela simplesmente tranca a fila toda Enquanto isso as outras duas Tão tentando invadir o carro dele Pra pegar a amostra Até então tava tudo muito tenso E em vias de ser resolvido No fim das contas Elas conseguem entrar na van Só que elas não conseguem achar a amostra E elas pensam Bom, se a gente aquecer tudo Tirar o resfriamento A gente consegue acabar com todas as evidências Só que aí a Anne Acaba encontrando uma evidência De assédio sexual Aí elas pensam Putz, tem assédio sexual Tem estupro aqui dentro A gente não vai acabar com tudo Por causa de uma tampa de uma caneta, né? Com essa atitude elas voltaram pra estaca zero Mesmo que a Ruby Ter saído muito bem ali na atuação dela Como o plano delas não tinha dado certo E elas não tinham pensado em outro plano A Betty tentou o lado emocional do policial Convidou ele pra ser babá das crianças Deu um bolinho pra ele Pra acalmar os nervos E aí tentou falar pra ele do tipo Não, tu tem muito mais com o que se preocupar Do que com uma mãe com quatro filhos Sabe? Aí ele foi meio babaca E ela meio que mostrou as garras Assim, sendo babaca de volta Ela daí começou a jogar umas verdades na cara dele Dizendo que ela tinha feito o trabalho Que ele tinha que fazer E entregou os gangsters de mão beijada Na mão dele Só que isso acabou se revelando um tiro no pé Porque ele viu a verdadeira identidade dela Que ela não era uma mãe tão boazinha assim Enquanto esse tiro no pé tava rolando O Stan conseguiu pegar a evidência a ele mesmo E entregou pra Ruby Com essa ação ele poderia ter resolvido toda a treta delas Não fosse a Betty ter metido os pés pelas mãos E ter intimidado o policial Aí ele ficou mais bravo ainda Que é botar elas atrás das grades Custe o que custar Tanto é verdade que o policial vai atrás do Leslie Pra eles trabalharem juntos Porque o Leslie era o único que falava Que elas não prestavam Que elas tinham que estar atrás das grades E ele foi atrás desse cara Pra ajudar ele nas investigações Esse daí foi um mega plot twist Porque eu não imaginaria os dois trabalhando juntos Em hipótese nenhuma No arco da Anne com a gravidez da Nancy Ela ficou um pouco abalada Porque ela tava achando que finalmente A vida dela ia entrar nos eixos ali Com o cara Com a filha e tudo mais Só que uma mulher que tá numa situação pior que ela E não aparenta É a Mary Patty Que é aquela que tava extorquindo elas na primeira temporada O Leslie foi enxotado por ela na primeira temporada E ele voltou pro apartamento dela Pra dizer que tava trabalhando com a polícia E ela acabou revelando pra ele Que tava extorquindo as meninas E ela tava meio desesperada Porque ele falou Não, eu sou a principal testemunha Eu tô ajudando a polícia E aí né O que acontece? Vai todo mundo pra cadeia E como ela é mãe viúva E tava extorquindo elas Ela também faz parte Ela é cúmplice Pra resolver isso Ele se ajoelha E pede ela em casamento Porque na lei americana O marido não pode depor contra a mulher E ela fica do tipo Sabe, eu tô quase estoprando a outra menina E tá me pedindo em casamento E aí isso vai ser resolvido ao longo dos episódios Eu imagino que ela vai aceitar Porque ela é mãe viúva E não tem com quem deixar os filhos E ela também tava realmente muito desesperada E aí, eis que finalmente surge a última cena Em que o Hill se encontra com as três de novo E fala que elas tem que dar cabo no Leslie Porque ele tá falando com a polícia E vai todo mundo em cana se elas não fizerem isso Tipo, você acabou o problema? Você resolva Ele deixa o pacote do lado da Betty E vai embora com o filho que a gente nem sabia que ele tinha E provavelmente os pacotes tem uma arma Só que não mostrou ainda o que que é Falando em linhas gerais Uma coisa que eu não pude deixar de reparar Foi na trilha sonora Que desde a primeira temporada é algo que se destaca Porque ela é muito impecável E conversa bastante com as cenas E tem uma em particular Que quando eu ouvi Eu lembrei automaticamente Que já foi tema de uma novela da Globo E aí depois pesquisando eu consegui achar Angel do Massive Attack Era o tema de abertura de verdades secretas E sim, a minha mente faz associações que nem eu sabia que existiam no meu cérebro Mas enfim, era só pra dividir isso com vocês mesmo Ufa! Muita informação pra um episódio só né? Mas eles amarraram tudo bem direitinho E tem muito pano pra manga pra essa segunda temporada Eu tô muito empolgada O que vocês acharam desse episódio? Acham que vai acontecer alguma coisa com elas e com o Rio? Com a Bete e com o Rio? Porque rola ali umas faíscas né? Será que elas vão conseguir matar o Leslie? Comenta tudo aqui embaixo nos comentários Pra gente discutir esse episódio Espero que a galera esteja acompanhando essa nova temporada já Pra gente continuar debatendo semana a semana Até a próxima e tchau! E aí